Você está pronto para mergulhar em uma jornada emocionante pela arte da pesca? Prepare-se, porque hoje vamos explorar uma verdadeira joia, a Isco Tite L194. Com apenas 6 centímetros e 6 gramas, esta isca promete revolucionar a sua experiência de pesca. Fique ligado, porque você não vai querer perder nenhum detalhe desta incrível descoberta. A Isco Tite L194 é muito mais do que apenas um acessório de pesca. Com seu design inovador, este stick de 6 centímetros oferece uma performance única, sendo a escolha ideal para capturar roubalos, cucunareis e uma variedade de outros peixes. E o melhor de tudo, você pode escolher entre uma ampla gama de cores, permitindo personalizar sua pesca de acordo com as condições e preferências. Mas atenção, para extrair o máximo desempenho da Isco Tite L194, é crucial utilizar um equipamento equilibrado. Dessa forma, você garante arremessos precisos e resultados surpreendentes. Vamos dar uma olhada prática em como essa isca se sai na água. Observe como ela atrai os peixes com seu movimento realista e irresistível. Com a Isco Tite L194, cada arremesso é uma oportunidade de sucesso. Desde que comecei a usar a Isco Tite L194, minhas pescarias nunca mais foram as mesmas. Ela realmente faz a diferença. A variedade de cores disponíveis é incrível. Posso adaptar minha isca de acordo com as condições do ambiente, o que aumenta minhas chances de sucesso. Se você está pronto para levar sua experiência de pesca a um novo nível, não perca tempo. O link para adquirir a Isco Tite L194 está na descrição abaixo. Deixe seu like, comente o que achou deste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos incríveis como este. E se você quer acesso exclusivo a ofertas e promoções imperdíveis, junte-se ao nosso grupo no WhatsApp e Telegram. Os links também estão na descrição. Não perca essa oportunidade! Obrigado por nos acompanhar nesta emocionante jornada pela Isco Tite L194. Esperamos que você tenha se sentido inspirado a explorar novos horizontes na pesca. Até a próxima aventura! Transcrição e Legendas Pedro Negri